Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Porque é muito importante, galerinha E, meu, o YouTube tá muito bugado ultimamente Não sei se vocês não tão gostando mais de mim, não sei Mas, meu, deixa o like aí pra mim não parar de vir aqui no canal Porque, meu, se continuar assim eu vou parar de vir aqui no canal Tá, não vou parar, mas eu tenho vontade de parar Porque parece que vocês não gostam, não gostam Então, meu, arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? E, meu, deixa aqui nos comentários o que pode melhorar aqui na série Será que vocês querem ver, sei lá, querem dar ideias também Podem deixar nos comentários porque eu vou ler todas, beleza? Então, meu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Nossa Nossa, tá na hora de acordar já, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Nossa Ontem me cansou muito, 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 muito Tudo aquele negócio de viagem e tudo mais Aquilo me cansou muito Mas ainda bem que eu já tenho um lugar pra morar agora, né? Tudo bem que o meu quarto não tá pronto, né? Mas acho que hoje deve chegar os móveis do meu quarto Tudo bem, então, vai Ai, ai, deixa eu ir no banheiro rapidinho Beleza Beleza, deixa eu levar a mão aqui Beleza, beleza, beleza Tá Bom, tem o que que eu vou fazer hoje Deixa eu colocar a roupa da minha cática aqui Que eu preciso fazer várias coisas hoje Várias coisas mesmo Ai, meu Deus do céu, viu? Ué Será que eu tô dormindo ainda? Será que eu não acordei ainda? Calma, deixa eu pular da escada Ah Não É verdade isso Olá, meu filho Hagoromo É você mesmo Bom Eu sabia que esse dia ia chegar, Saruto Bom Essa é a minha última vez que eu vou poder vir até a terra Com o chakra que eu deixei nela Então, a partir de hoje Vocês não vão poder mais ver minha aparência aqui na terra Porque a partir de hoje Todo o meu chakra existente aqui na terra Ele vai deixar de existir, Saruto Ai, meu Deus Então, quer dizer que você Meio que vai acabar o seu chakra aqui Mas por quê? Bom Lembra daquele nosso inimigo Era do meu inimigo Que vocês colocaram no mundo de novo Que ele estava selado dentro de um recipiente E vocês jogaram ele novamente no mundo Lembro Que que tem ele? Bom Ele já reuniu todo o chakra necessário E agora Ele vai vir atacar a terra Ele vai sugar toda a energia natural desse mundo Só se você impedir ele, Saruto Ai, meu Deus Mas como que eu impeço ele? Bom Você vai ter duas alternativas Bom Na verdade, uma só Você vai ter que usar várias coisas Uma delas vai ser o meu poder Que você já tem um pouco do meu poder dentro de você A segunda coisa, Saruto Você vai ter que até aquele monte Aonde se aprende a usar o chakra natural E você vai ter que deixar um clone seu lá Coletando energia natural Porque só assim você vai conseguir Usar o meu poder Junto com a energia natural E assim talvez você consiga derrotar aquele cara Vai ser a única maneira, Saruto A única maneira mesmo Não existe mais nenhuma outra maneira Então agora Venha até mim Que eu vou te dar todo o meu poder A partir de hoje, Saruto Você vai ter o poder da criação Você vai ter todo o meu poder Todo Mas lembre-se Você não pode usar a hora que você quiser Você não pode usar contra inimigos normais Apenas em caso de emergência Você tá me ouvindo, Saruto? Sim, sim Eu tô ouvindo, tô ouvindo E mais uma coisa O que é esse Sharingan azul nos seus olhos? Você então descobriu esses Dojutsus? Eu achei que quase ninguém no mundo saberia dele Mas pelo visto você é diferente, Saruto Você é muito diferente Bom, vem até mim Que eu vou te dar o meu poder agora Agora E Saruto Na hora que chegar Na hora que você realmente precisar do meu poder Você vai ver O que O que você vai poder fazer Tudo bem? Então vem até mim Então esse É o poder do Do Aguromo Meu Deus Tá Tudo bem Mas ele falou pra mim Que eu não poderia utilizar esse poder Quando eu quisesse, né? Tudo bem Então eu vou deixar esse poder Só pra lutar contra aquele cara mesmo Porque eu tenho certeza Que esse poder vai ajudar muito Agora eu tenho que ir naquele monte Onde junta a energia natural pra deixar lá Mas eu sinto uma coisa Eu sinto como se eu tivesse que reunir Todas as armas As ferramentas do Aguromo E também Todas as bestas de caudas Porque só assim Eu vou poder Ajudar A derrotar Só assim Eu vou conseguir derrotar eles Então eu tenho que ir atrás De todas as bestas de caudas Ai, tudo bem Deixa eu ir lá Então Meu Deus É muita responsabilidade pra mim Mas eu tenho certeza Que esse poder vai me ajudar muito A derrotar esse cara E eu vou honrar Todo esse poder Que o Aguromo confiou em mim Pode ter certeza Que eu vou honrar Eu vou honrar Esse poder Porque eu tenho O sangue E eu também tenho O sangue Então eu vou honrar O Aguromo Eu vou honrar O poder que ele me deu Porque se ele confia em mim Quer dizer que ele acredita em mim Então eu vou conseguir Bom Kurama Então a gente vai ter que ir lá Salvar então Salvar não, né Pegar essas coisas Que eu falei As ferramentas do Aguromo E também As bestas de caudas Reunem elas Bom Você sabe que Seu pai tem a Jube Dentro do corpo dele, né Bom Cheio E a Jube É meio que a junção De todas as bestas Você sabe Que dentro do seu pai Tem um pouquinho De cada besta Então, né Então não é todo Tipo, não é todo chakra Não, 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 não A Jube que tem dentro do seu pai É a mais fraca É a mais fraca que pode existir Tem uma muito poderosa Que quando junta o chakra De todas as bestas O chakra completo Entendi E sobre essas ferramentas Como que são? Bom Existem muitas ferramentas Do meu pai Bom Existe um meio que Tipo de um vaso Que ele consegue selar Qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Existe meio que um catavento Sabe Um leque Que é muito poderoso Também Existe uma corda dourada Também é muito poderosa Existe também uma espada Muito forte E bom Todas elas Exigem muito chakra Então eu acho que é bom A gente pegar Como Uma Umas armas linhas Contra esse cara Tudo bem Tudo bem Então eu vou ir atrás disso Ai meu Deus do céu Mas acho que antes Eu preciso falar com meu avô Sobre isso Eu precisava falar realmente Com meu avô Sobre isso Será que ele conseguiria Me ajudar? Tá Tudo bem Eu vou fazer isso então Eu vou atrás das armas linhas Depois eu vou atrás das bestas E meu Você sabe alguma coisa Sobre esse novo inimigo? Bom Pelo que eu sei É um inimigo Que ele realmente Suga toda a energia natural E bom Ele tinha poder Até pra confrontar O Hagoromo É um cara Muito forte Ele é meio que da família Tutsuki Assim como você Mas eu não sou da família Tutsuki Você é assim O seu nome É Saruto Tutsuki Não Meu nome é Saruto Jumaki Bom Mas você é da família Tutsuki Não adianta falar que não Você tem Seng Tutsuki Você é da família Tutsuki Você é um dos poucos Descendentes da família Tutsuki Vivo Então você é O Tutsuki Não Meu nome é Saruto Jumaki Seu nome Pode ser Saruto Jumaki Mas você é Da família Tutsuki Queira ou não Queira Olha a sua roupa Da família Tutsuki Isso é verdade Tá Tudo bem Eu vou falar com meu avô Então Pra gente começar A atras das coisas Então vai Ai meu Deus Já quanta coisa